A gente vai acontecer aqui em Três Lagoas uma audiência pública para debater aí assuntos voltados para os deficientes físicos, melhorias, o que pode ser melhorado para os deficientes físicos, vai debater vários problemas que os deficientes físicos encontram, esse encontro vai acontecer aqui em Três Lagoas neste mês. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, cerca de 10% da população possui algum tipo de deficiência. No Brasil, cerca de 45 milhões de pessoas têm algum tipo de deficiência. Embora não se tenha números de quantos deficientes existem em Três Lagoas, basta andar pelas ruas da cidade para se deparar com algum cadeirante ou portador de algum tipo de deficiência física. Apesar dos avanços em relação à acessibilidade, ainda existem estabelecimentos e locais com condições básicas para a circulação dessas pessoas. E esses são alguns dos assuntos que serão debatidos em uma audiência pública. O evento para se discutir as políticas públicas voltadas para os deficientes físicos vai acontecer aqui no plenário da Câmara de Vereadores de Três Lagoas e será aberto a toda a comunidade. O anúncio desta audiência pública foi feito pelo vereador Antônio Empico Júnior na sessão desta terça-feira da Câmara Municipal. Programa MS Acessível, que é por meio da Subsecretaria de Políticas Públicas para Deficientes Físicos. O governo do estado vai estar organizando esses encontros, serão em oito regiões do estado. Três Lagoas vai sediar o encontro, o primeiro encontro no dia 25 de abril, aqui na Câmara Municipal, das 13 às 17, chamando todas as nossas autoridades e os gestores, prefeitos, secretários, coordenadores das regiões que compõem a Costa Leste, ou seja, mais dez municípios para estar fazendo palestras, levando informações, trazendo esclarecimento e também ouvindo toda a população para discutir política pública e depois alocar recursos que possam contemplar. A gente vai também fazer visitas técnicas e vai abrir depois rodas de conversas e a equipe toda da Subsecretaria vão ficar aqui pelo menos mais dois dias na cidade, inclusive vindo aos órgãos de imprensa para levar as informações e esclarecer. Então é um momento muito importante para Três Lagoas, eu fico muito feliz de ter participado de todo esse processo desde o início, apresentando projetos e indicações que se transformaram em realidade e que realmente fazem a diferença e ajudam as pessoas que têm essa deficiência. Tonhão falou da importância das políticas públicas voltadas para os deficientes. Eu vou dizer que nunca nós teremos algo 100% suficiente, nós vamos sempre precisar evoluir, melhorar e ampliar esse tipo de serviço e são sim centenas e centenas de pessoas que têm deficiência física, as portadoras de necessidades especiais que precisam realmente desse amparo e dessa ajuda do poder público. Mobilidade urbana é fundamental também. Também, aí vai estar discutindo inclusive uma das palestras sobre essa questão da acessibilidade. E aí nós temos também que discutir políticas inclusivas.